Então vou fazer um videozinho pra vocês aqui de como configurar a hora do ar-condicionado GRI, aqui no controle né, o modelo é aquele ali né, e aí nós vamos fazer aqui a configuração que é muito fácil aqui, tem aqui onde é que tem relógio, você vai apertar e ele vai ter que tá piscando aqui ó, se ele parar de piscar ele vai mexer na temperatura, parou ele piscar, se eu apertar aqui ó, aí vai a temperatura, então ele tem que tá piscando Piscou, aí você coloca pra frente, pra trás aqui ele diminui, agora tipo ali, tá 21 horas se você quiser 22 horas, você vai ter que segurar até ele pular pra 22 horas, viu, ele não configura aqui e depois aqui não, no caso você apertar, aí ele vai vir pro lado de cá, pro lado da hora né, ele vai tá sempre do lado do minuto, então você tem que seguir os minutos todos, pra ele poder pular a hora, viu, então é mais ou menos por aqui, então é muito fácil, configurou pra frente, 42, 43 e tal, até ele pular, vou fazer aqui pra vocês verem, pulou, 22, entendeu, voltou, isso aí, beleza, muito fácil, muito simples aí, valeu, um abraço.